olá pessoal depois muito tempo aí vamos trazendo um vídeo para vocês um vídeo diferente tá aqui o ebinho gabriel meu filho viemos de moto aqui na cachoeira de pongal vamos fazer uma pesca e hoje de algum peixe a gente mostra pra vocês acompanha aí pessoal coletando uma isca ali para poder iniciar nossa pescaria aí pessoal a gente está na cachoeira de pongal você já viram alguns vídeos aqui no meio do gabriel que a gente passa pedalando aí né como não estou mais pedalando então como eu prometi eu ia trazer alguns vídeos diferentes aí pra vocês vou descer aqui mostrar ali a cachoeira mais de perto pra vocês aí olha que beleza é bem gabriel já está ali embaixo aqui dá muito lambari que lugar bonito pessoal acompanha aí se pegar alguma coisa vai mostrando pra vocês no decorrer do vídeo aí gabriel já pegou um ali ó ei caramba o frito está garantido hoje e aí e aí e aí o opa saiu um aí pessoal aí ó consegui tirar um e aí ó lambarizinho e aí ó primeiro é bem gabriel está na minha frente já pegaram bastante e aí 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 Eita, o negócio está ficando bom, hein? Eita, o negócio está ficando bom. 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 Está ficando bom. Eita, o negócio está ficando bom. Olha, pessoal. Na tarrafa ali, pega bastante também. Tem muita piaba aqui. Muita, muita piaba. Olha a paz desse lugar. Muito sossegado aqui. Eita, o negócio está ficando bom. Valeu, pessoal. Pesco, pescamos alguma coisa. Se divertimos aí. Os dois pescadores aqui. Bateram o recorde aí. Né, Gabriel? Deixa o like aí. Compartilha se gostou. E da próxima vez. Tem outra aventura aí. Outra coisa diferente. Olha lá. Está aqui, cadê? Aê! Vai dar um frito aí mais tarde. Valeu, pessoal. Acompanhando aí o canal aí. Vai dando uma força aí. E como eu falei, agora eu vou começar a postar vídeo diferente aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.